A prova de eliminação de hoje apresenta o desafio de replicar o premiado prato da chefe Paola Carosella, nero de sépia com lagostins frescos. Diante da dificuldade, os cozinheiros estão muito receosos. Cada dia é mais difícil, desafio grande. Você nunca foi tão perto do trofé. Mas quem não está preparado e quem não sabe, vai perder, vai sair. Então se prepare, preste atenção e faça o melhor que você tem que ter. A última prova não foi como eu imaginava, então agora eu tenho que dar tudo para ganhar. Vocês têm um grande desafio. Nero de sépia, quer dizer, tinta de lula. É um clássico moderno, pode-se dizer. Até nos bons restaurantes, pelo mundo, vocês vão ter que fazer o tagliatelle. O ponto do lagostim tem que estar perfeito. E o molho bisque tem que estar muito bem temperado e muito bom. Compreenderam? Sim, chefe. Eu nunca fiz essa massa. Vai ser difícil. A gente complica, mas a gente facilita também. Vai ter aula. Graças a Deus tem aula. Vale a pena ter se eliminado hoje. Não. Vale a pena receber o elogio, mas é isso que eu vou buscar. Já trabalharam com tinta de lula? Não. Sabem aonde fica, né? Na lula. Tem uma bolsinha. Isso. Bom, vou fazer a massa. Farinha de trigo. Quanto foi aí de medir? Secreto? Não, tem meio quilo de farinha. Tá. Uma colher de chá de sal. Tem que tomar cuidado com sal, porque a tinta de lula é salgada. Dois ovos e seis gemas. Então vamos abrir isso aqui. E você não sabe a quantidade de lulas que precisa para esse saquinho de tinta. É muita lula. Então é uma iguaria, realmente um ingrediente muito, muito, muito caro. Um pouco de azeite de oliva. Nessa receita, a massa tem muito protagonismo, porque a tinta de lula tem sabor de mar. Ela é salgada um pouco. Então eu entro com um pouco de azeite de oliva apenas como para temperar a massa. Não é nem para textura, nem nada. Uma das receitas que eu mais gosto, o livro da Chef Paola. E é como se eu estivesse lendo livro em 3D, sabe? Então, por exemplo, estão vendo? Isso aqui está faltando líquido, porque alguns ovos são menores do que outros. Então eu vou por um tiquinho de vinho branco aqui dentro. E eu vou colocar apenas o que precisa para montar. Os ingredientes são processados até formarem a massa, que precisa descansar por 20 minutos na geladeira. Depois, ela estará pronta para abrir e cortar. Processos que exigem muito cuidado, por se tratar de uma massa mais delicada que a tradicional. A massa é muito mole, por ela ter azeite de oliva, por ela ter a tinta e tudo mais. Então precisa de um carinho na hora de separar um por um. Se eles grudassem, são cinco minutos a mais. Eu sei que cinco minutos aqui... É complicado. Cinco minutos aqui valem ouro. Eu fico super animada, porque é um prato que eu conheço, que eu já comi. Porém, eu tento ficar muito atenta aos detalhes, ter mais uma chance de cozinhar bem e ficar. Então não posso dar mole. Molho. É uma bisque. Herba doce, cenoura, cebola, alho porro, cortados em uma mirepoix. Vamos colocar azeite de oliva. Manteiga. Coloca as verduras no fogo alto. Se tiver o endrogil inteiro, eu coloco o talo, a raiz, o rabo dele, que é muito perfumado. Uma vez que as verduras fiquem suadas, vão entrar nas cabeças e os corpos, os lagostinhos que vocês vão usar no molho. Eu já coloquei sal. Coloquei grãos de pimenta. Sim? Eu vou colocar agora um pouco de conhaque. Um pouquinho de pimentão. Agora um pouco de vinho branco. Então uma vez que evaporar o álcool, creme de leite. E aí cozinho mais dois, três minutos, passo no chinois e a minha bisque está pronta. É uma bisque rápida. A técnica consegue olhar e aprender. Mas conseguir reproduzir a combinação de sabores é o segredo. E essa massa depois tem o segundo molho. Ou seja, a bisque vai fazer parte do molho que junta tudo. Então eu só vou refogar umas lagostins com manteiga e azeite de oliva para que tenham sabor e fiquem douradas. Vou colocar mais endrogil e manjericão na frigideira para perfumar essa manteiga. Ok, agora eu entro com a bisque. Eu vou voltar esses bichos aqui. Menos o último. Nossa, que cheiro. Cheiro excepcional, na verdade. Estou quase pedindo para participar da prova. Só para comer. Vai, vai, vai. Só que não, só que não. A massa são dois, três minutos. Está ótimo. Tira ele e entra com eles. Vocês tiram a massa da água alguns segundos antes de ficar al dente. São maravilhosas. Caraca. Cruel. E pronto. Quando eu provo o prato da chefe, a vontade é de não parar de comer nunca mais. Uma aula daquela é fácil fazer agora. Está bom? Posso ir de uma hora? Está ótimo. Maravilhoso. Obrigada, chefe. Lindo. Delicioso. Quero ver se vocês fazerem igual em... Uma hora e meia. Não, uma hora e meia. Uma hora. Duas horas. Uma hora e quinze minutos. Oxe, valeu, Ana. Muito bom o tempo. Tudo pode dar errado. É um prato com muitos detalhes, é bastante complexo e eu continuo inseguro. Hoje não vamos sentar na graxa, né? Vamos sentar na tinta de lula, porque esse pratinho vai ser... Bom, tudo o que vocês precisam está aí na bancada, só posso desejar boa sorte, uma hora e quinze, valendo a permanência no MasterChef. Três, dois, três, dois, um. Bora, galera. Cadê o pessoal? Quem tem mais habilidade, pelo que vocês já conhecem deles aqui, para entregar um prato que seja uma reprodução linda, saborosa? Ana Luísa. Ana Luísa? Ana Luísa tem. O burrinho pode entrar em pânico, em um momento. Ele é mais desorganizado? É, desorganizado. Ele pode entrar na hora. Para mim, a parte mais difícil da prova hoje é acertar a massa, que não é uma massa comum, que leva a tinta de lula, é um pouco mais macia. Então, eu como nunca fiz essa massa, para mim é o ponto mais difícil. Ai, a gente está botando vinho. É, que não precisava, né? Se a massa fica muito molha, não precisa o vinho, porque aí fica mais molha ainda e depois é muito difícil de abrir. Ela começa a grudar na máquina. Eu começo a fazer a massa, mas ela ainda não chegou no ponto. Então, eu resolvo colocar um ovo a mais. Eu nunca trabalhei com a tinta de lula. Eu já percebo que vai ser mais complicado do que a gente imagina. Não sei se a Michelle consegue... Eu não sei, sabia? Eu acho que a Michelle precisa ter mais... Eu acho que a Michelle precisa ter mais dificuldade. Ela precisa ter a receita mais dominada. Quando ela conhece mais a receita, ela faz direito. Eu começaria o molho junto com a massa. Eu vou ter a minha panela já para esquentar. Eles são muito preocupados com a massa e vão abandonar o sabor. Essa massa tem que estar perfeita. Eu começo a bater a minha massa e ela ficou um pouco seca. Ana, usa o pulsar. Não? Não, não. Vai, vai. Falta no líquido. Mais ovo? Vai, eu pedi ovinho. Eu não sei quantos você botou. O ovo está certo. Colocou quantos? 3G, Márcia? Vamos ficar falando, né? O que a gente combina? Você só perguntou. Só. Por que a massa dela não está chegando? Vai chegar, vai chegar. Mas o que é, Paola, a parte mais difícil? Tem duas. A bisca e a massa. Você acertar o tempero da bisca, a quantidade certa de conhaque para vinho branco, para creme de leite, para que não domine nem um no outro, e a massa, porque se a massa ficar muito dura, eles vão colocar mais farinha do que a quantidade de tinta que eles têm, vai ficar cinza. A cinza perde a cor. Esse prato, a massa, a textura e a bisca e o sabor. E os dois devem ser perfeitos. Ô, Léo. Oi, querida. Ela não fica grudada, não, né? Não. Vamos botar mais farinha. Eu acho que chegou no ponto, mas ao mesmo tempo ainda está meio melequenta. Aí eu coloco um pouco mais de farinha e ela não bate. A Débora não tem a massa. Está meio úmida demais. Virou um chiqueto. Virou. Eu resolvo tirar ela do processador e sovar na mão. Está certo o que ela vai fazer. Vai terminar na mão, né? Vai terminar na mão, né? Lógico. Está grudando na tábua. Farinha, 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 farinha. Ela pode botar muito mais. Corre risco dela ficar mais cinza do que as outras. Até agora, não. Ela não colocou tanta, mas desse jeito ela vai grudar na máquina. 15 minutos de prova, tá, gente? Sim, Ana. Passa da geladeira. Hora do bisque. Falta uma hora para o final. Sim, Ana. Passa assim. Acho que, né, por fora não está mais grudando. Então, beleza. Vou botar para descansar. Se ela foi aqui, mais demorou. Todas as massas estão na geladeira. E enquanto elas descansam, é o momento de focar no bisque e nos lagostins. Deles depende o sabor marcante desse prato. Cara, depois da caldeirada, esse lagostim aqui parece que nasceu junto comigo. Estou dominando. Depois da aula da Paola, fica tudo mais fácil. Pô, bichinho filho da p***. E o lagostim somos uma fechadaça. Parceiro mesmo. Aqui tudo pode dar errado. Qualquer um pode sair aqui. A competição está muito acerrada. E talvez o Victor Burguinhão tenha uma dificuldade maior. São muitos processos. Não sei. Quero que saia alguém que tenha um potencial muito grande para ir para o final comigo. Ah, não sei. Todos aqui. Todo mundo deixa só eu. Se sair todos agora, eu ficava amarradão. Como não pode, sai o Victor. Sai para lá. Meu vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Nada pessoal, Chabalos. Vou lembrar disso. O pessoal está querendo que eu saia, mas não tem problema, não. Estou torcendo para que ele fique. Obrigado, irmão. Todo mundo tem cachorro grande. Tudo hot talk. Não tem só cachorro grande? É uma boa receita, né? Então. Aí fica difícil fazer errado, entendeu? Vai ser no detalhe hoje, né? Uhum. Quem fica hoje, né, Fogaça? Nosso quem fica vai ser difícil. A cadeia não é que fica, o problema é que vai embora. Agora já fica triste qualquer que for embora. São peças que têm muita história, muito importantes. Essas cozinhadas. Daqui para frente, toda despedida vai ser muito difícil. Muito difícil. Vamos evaporar esse álcool aí, galera. Olha, ela pegou fogo. Eita! Bora essa p****, né, Fogaça? Show pirotécnico. Tomara que o show represente coisas boas. Meia hora de prova, gente. Faltam quarenta e cinco agora, ok? Sim, Ana. Sim, Ana. Sim, Ana. Sim. Vocês estão parecendo alunos de escola aqui, sabe? Toma bronca da professora? Fica de castigo. Fica de castigo meia hora. Todo mundo, ó, eu adoro uma dica do mezaninho. Acho que não vai ter hoje. Mas nem precisa, né? A aula foi muito bem dada. Uma aula bem dada? Não é, porque a aula foi bem dada que vocês não estão dando dica. Eu nunca reconheço vocês. O que é a Michelle agora? Eita, você tem massa aí, cara. É só pra garantir. Tá. Quem pode se dar mal aí embaixo hoje com essa receita? Talvez a Michelle, né? Um pouquinho. Que é mais delicada. Ela vem uma gostinha, machuca muitas mãos. Mas ela também demora um pouco mais. O tempo aqui é muito precioso, né? Tem por 20, tem. Mas ele tem que ser usado na medida certa. Então hoje o relógio será meu amigo e não meu inimigo. Eu tiro a massa do plástico filme, abro o primeiro pedaço. Cilindrinho nela, fica linda. Fica perfeita. Tá unida, tá... Parece uma pintura, tá linda. Linda, macia. O pitbull lá tá indo muito bem. É, pitbull, o apelido dele. Gostei. Quem poderia sair daqui hoje seria muito bom pro jogo. Vamos ver quem é corajoso. Vocês têm amigo, mas vocês jogam. Vamos lá, vai. E aqui, ó. Tá pro lado de cá. Tá pro lado de cá. Tá. Tipo... Walter e Leonardo. Walter e Leonardo. Walter e Débora. O jogo é dos três. Só um dá. A Ana também. Ele pode. Os quatro são muito bons cozinheiros. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu sou time Débora. Eu não consigo... Já adiantei o bisque, já tá lá no cozimento, no preparo. Nisso que eu pego a massa, eu corto, ela ainda tá com a esmerca. Débora tá com problema. Tá boa, Débora? Acho que tá. Acho que ela tá achando mole. Tá preocupada. Vai com calma. Não tá no ponto legal. E aí eu penso, num primeiro momento, que o ideal é botar mais farinha. Mas ao mesmo tempo eu tô muito preocupada da massa ficar cinza. E eu começo a abrir, sovar, mas não dá certo. É, não tá tão bom. Bota semolina, bota na máquina e não dá. Eu não poderia semolina. Eu colocaria de trigo mesmo um pouco. Vai endurecer um pouco mais a massa. Para que não fique cinza. Vamos ver. Resolvo dividir em dois, botar um pouco mais de farinha num pedaço, sovar, levar na geladeira de novo e tento acertar essa outra parte da massa que ficou comigo. Controle isso aí. Tô com problema sério com a minha massa. Acho que eu não consegui o ponto que a chefe demonstrou, nunca trabalhei com tinta de lua, então tô com dificuldade mesmo. Minha preocupação nesse momento é ter a massa pra servir. Corta, Léo. Corta, Léo. Corta, Léo. Corta ao meio, Léo. Fica mais fácil de trabalhar com ela. O mezanino dá alguns sussurros hoje, mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, então, sabe, a gente desenvolve aqui um botãozinho que desliga 100% o áudio do mezanino quando não é útil. Leonardo, sim, chefe? Tá tudo em ordem? Por enquanto, sim. Leonardo tá tendo problema, hein? Eles têm a massa muito molha, né? Mas... O que tem muito mais dificuldade de tudo pra massa é a Deborah. Ela tem uma fita. A massa é muito molha. Na verdade, deveriam ter acelerado... É, mas deveriam ter acelerado antes de deixar a massa um pouco mais dura. O problema é que depois o tempo aperta, né? Não é tão fácil. Enquanto eu tô abrindo a massa, tô parecendo uma criança brincando de massinha. Então eu puxo, ela tá brilhando, tá sedosa, quase não precisa pôr mais farinha, do jeitinho que a chefe ensinou. Resta um pouco menos de 18 minutos pro fim da prova e muitos participantes estão prontos pra cortar o macarrão. Deborah, que teve dificuldades no preparo da sua massa desde o início, ainda tenta resolver o problema da textura, que continua mole. Cara, eu tô com a minha massa um fofô, aí eu olho pra trás, a massa da Ana tá assim brilhando, aquilo já me dá um f***. E aí fico nervosa, mas assumo ali o risco, eu volto na geladeira, pego novamente outra parte da massa. Eu começo a abrir a massa pela segunda vez e eu ainda sinto que ela não tá como a da Paola. pra mim é um banho de água fria. Eu penso que não vai dar certo, que não vai ficar legal, vai ficar uma b***. Eu acho que a Deborah corre risco de sair. Por favor, já passou uma hora. E chefe, tem 15 minutos pra apresentar seus pratos. Vamos, chefe. Ali, nesse momento que a massa tá me sacaneando, meu objetivo é superar. E aí começo a cantar também pra ver se o estresse vai embora e de um jeito eu consigo. Um tagletelli lá cheio de semolina, mas pelo menos eu tenho o macarrãozinho. mais no laço, assim, no desespero. Isso aqui é a superação. Tudo em ordem, hein, Deborah? Tudo bem, chefe? Tudo bem ou mais ou menos? Tive um problema, mas eu acho que eu superei. Tá bom. Acho. Começa agora a dificuldade. Ela vai colar quando ela vai botar na água. Quando ela vai botar na água, pode ser uma bolinha que vai aparecer. A água dela tem que ferver desesperadamente, assim. Tem que botar bem devagar. Cuidado aí, Ana, pra não passar, viu? Chega no ponto muito rápido. Já colocar a massa na água, só 11 minutos. Depois tem que tirar e botar ela na frigideira. É, mas passa, né? Passa. 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 Gente, 10 minutos pra terminar. Agora é a hora de pensar no tempo exato pra chegar quente, chegar no ponto. Massa, Michelle, massa. Ela é rápida. Eu não quero colocar ainda. Eu vou utilizar até o meu último segundo, mas eu vou entregar uma massa quente no ponto certo. Quando eu vou buscar meus pratos, percebo que a raça do mal já, ó, pegou os pratos. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Ó, olha isso aqui, ó. É o que tem, né? Pega uns pratos menores, que possam segurar o molho, e aposto nisso. Só que eu tenho muita comida. Eu tenho muito lagostim. Já tô comendo molho coado, já tô preparando os lagostins na manteiga pra finalizar o empratamento, pra puxar o lagostim com o molho, com a massa. Só que eu preciso de alguma coisa pra escorrer a massa. Eu corro lá atrás e nesse meio tempo eu acho que a massa passa do ponto. Eu deixei cozinhar muita massa. Até tem massa sobrando, não tem, mas sempre pra cozinhar ela acertei na graxa. Vamos, cozinheiros. Três minutos. Vamos, acelera. E aí, chefe. A massa fresca é muito rápida. E essa massa neurodicépia é mais rápida ainda. Então, não pode dar mole. Cuidado com o ponto da massa. Tirar já, você tá passando. Ela já passou. F***. Eu não só já passei o ponto da massa, como eu ainda tenho que encorpar ela num outro molho. Ela vai cozinhar ainda mais. Passou a massa. Experimento o macarrão várias vezes pra saber se chegou ou não. E como ele vai finalizar na frigideira, junto com o Bisco e os lagostinhos, ele precisa sair um ponto antes. E tem que fazer isso nos últimos segundos de prova pra servir um prato quente. Dois minutos. Sim, anda. Bora, Léo. Ai, Léo. Bora, Léo. O Léo tá num ritmo um pouco lento. A gente lá de cima fica meio apavorado. Minuto final. Vamos lá, 60 segundos. Eu coloco o meu Bisco ali. Eu planejo colocar umas ervas picadas no final. Com maior frescura, ela não vai ser cozida no molho. Eu acho que aí eu posso me diferenciar. Alguém vai embora. Vamos lá, gente. Dez, nove, oito, Michele, sete, Walter, seis, cinco. Voltando os cinco segundos. Quatro. Eu percebo que eu esqueci de o que eu vou fazer. Três. Não dá mais tempo. Dois, um, Leonardo para tudo. Ui. Tá viajando ainda, Luísa? Não. Onde você tava? Tá tudo certo, fogaça. Toma aqui. Só a cabeça que tá lá. Michele, por favor. E aí? Qual a dificuldade maior? A dificuldade maior é fazer um prato da Chef Paola, que a gente acabou de provar. Então, é difícil fazer pela primeira vez e já fazer perfeito como o dela. Você usou conhaque? Usei. Todos os ingredientes estão aqui que ela mostrou? Todos os ingredientes. Você tem certeza? Se eu não coloquei alguma coisa, é porque não veio na minha cesta. Porque eu coloquei tudo que tinha na cesta. Tá brava hoje, então. Pronto. Chele, às vezes, para algumas pessoas, é mais difícil replicar um prato do que criar. E para algumas, é mais difícil que criar do que replicar. Você soube replicar. Muito obrigada. Seu prato tá saboroso. A massa poderia tirar um pouquinho antes, alguns segundos antes. Mas o bisque tá gostoso. E o lagostinho tá bem temperado, tá no ponto. Prato que tanto medo você tinha. De quem? Da bruxa. Bruxa com cabelo preto assim, teletélico. Eu sou bruxa? Claro que não, Chef. Às vezes. Não. Só. Muito difícil fazer massa fresca e cozinhar na hora. Precisa realmente saber quando tirar. Porque às vezes são segundos. Acho que é a parte de colocar de volta no molho. Porque ela sai no ponto e depois... É, mas ela não pode sair do ponto. Eu falei, tem que sair para chegar no ponto na frigideira. Mas tá saboroso. Você me surpreendeu. Não esperava um trabalho assim tão bom de você, sabe? Que bom, Chef. Você me surpreendeu. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Comer equilibrado, eu tenho a massa suficiente. Porque esses langostinhos são bem generosos. Tem esses langostinhos grandes, pequenos. O ponto da massa pode ser, mas eu vou te falar. Eu prefiro a massa que eu passo o primeiro ponto. Porque a massa tem gosto de farinha. Eu sou francesa, então, sabe que nós, a gente corta o espaguete para comer. Mas tem caráter. Acho que você conseguir hoje passar a sua personalidade dentro da cozinha. Você está de parabéns. Parabéns. Parabéns, Michele. Obrigada, Chef. Nessa hora eu penso, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Eu quero muito ganhar uma prova. Até agora eu fui destaque positivo em várias. Mas eu não ganhei nenhuma ainda. Então eu estou torcendo muito para ganhar essa prova. Leonardo, por favor. Hoje o meu humor está péssimo. Estou bastante irritado. E aí eu levo o prato pensando em qual vai ser a gongada da vez. Está meio engraçado. Coitada. Desculpa, que está engraçado. O GECAM come e olha a massa com um certo... Desprezo, talvez. Eu já estou esperando que você esculachado. Tem problema, não. Você não pôs o dinho e o manjericão, Leonardo? Coloquei. Uma folha de manjericão aqui. Será que bateu um vento e levou minhas folhas embora? Difícil, viu? Você tem a capacidade de cozinhar muito, muito bem. E bem mal, às vezes. Concorda? Sim. Não, não concordo. Hoje você cozinha... Bem, bem, bem. Está muito bom. Obrigado, Chef. Está bom a bisque, está no ponto certo, a massa está boa. Mas ele tem razão em uma coisa, meu amigo. Está faltando um pouco o sabor fresco das ervas. Mas está bom, está muito bom. Obrigado, Chef. Bem feito. Tompeiro maravilhoso. Bom trabalho. Muito obrigado. Parece que é muito difícil de cozinhar mal depois de uma hora da parola. Com certeza. Parabéns. Obrigado. É, Leonardo. Vi você enrolado aqui com a massa, né? Passando um perrengue. Mas está bom, está bem temperado. Queria as cores. O manjericão do Dio dá mais frescor, mais beleza, mais vontade de comer. Ok. Isso é bom trabalho. Obrigado. Você está sério? Imagina. Na verdade, eu sou muito transparente. Se eu estou chateado, eu estou chateado. Sabe? Não é um elogio que vai mudar o que eu estou sentindo. Inspira. Inspirando. Eu vou chamar minha amiga Débora. Estou ciente de que eu tive um grande problema na massa, que eu superei a minha confiança de que eu tenho chance de ficar, está aqui em mim, está comigo. Débora Teu Avental está uma obra de arte. É. É um pique, só colorido. A arte do desespero. Foi difícil fazer a massa? Sim, chefe. Eu te vi. Para mim, foi uma história de superação, essa prova, enfim. Você ficou com medo? Fiquei com medo, mas não deixei a peteca cair, não. Sabia que tinha tempo, dava para administrar e confiei que ia dar certo. Determinação. Sim. A peteca caiu ou não caiu? Não caiu. Não caiu? Não. Ela pode ficar quicando aqui, mas ela não vai cair. Vamos ver? É bisque. É esse o ponto? Ou está muito ralo? Eu acho que comparado com o da chefe, poderia ter ficado um pouquinho mais consistente. Você está se comparando com a Paola? De forma alguma. Calma um pouco aqui. Fala alguma coisa agora. Hum, o ponto da massa. O que tem? Faça um. Ah, entendi. Já entendi tudo. Bom, para fazer essa prova, você tem duas vantagens muito grandes. Um, qualidade dos produtos extraordinários. Deu, a aula da Paola. E no prato tem duas cores. A massa, que dá textura, e o moio, que dá o sabor. O moio, tudo está muito bom, muito saboroso. Então, a massa não é legal. Dá para sentir a dificuldade que você tem em abrir essa massa, a gente sente dentro do prato. Ela é muito fina, ela é muito aguada. Parece que ela passou o ponto, mas nunca ela passou o ponto. É mais que isso. É a qualidade da massa. Se não fiz uma massa de qualidade, dá para sentir. Tá bom. Bem temperado, está gostoso. Seu bisque está ralo. E a massa passou bastante do ponto, como podemos conferir juntos. Lá não teve textura nenhuma na minha boca. O bagulho... Também tive essa impressão, chefe. Tive essa impressão, que bom. Tive, sim. Faltou farinha desde o começo. Não é a mesma coisa colocar semolina para abrir do que farinha, que é o que faz a estrutura da massa. Quando você tem uma massa tão fina, você tem que pôr numa peneira, entra na água, sai da água, vai direto para o molho. A cozinha tem regras, mas também é o cozinheiro que sabe quando ele precisa quebrar as regras ou quando ele já fez alguma coisa e precisa dar um jeitinho. Falta a estrutura, que é a farinha, mas o molho está delicioso. E o vental está lindíssimo. Obrigada. Não precisa aguentar. Não tem volta. O erro da massa. É realmente um erro. Não tem como fugir dele. Se eu sair hoje, eu saio de cabeça erguida. Para mim, é uma vitória, de qualquer maneira. Ana Luíza, por favor. A mineirinha retada. Tudo bom, chefe? Tudo. E você? Também. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra a hora que acabou e o pessoal levantou a mão, o tempo de prova? Eu falei, Ana Luíza, onde você está? Porque eu fiquei olhando você, você ficou mais ou menos um minuto assim. Eu falei, ela deve estar lá em Minas Gerais, está viajando na cabeça. Eu estava no ponto da massa. Estava no ponto da massa. A massa passou um pouco. Ai, gente, eu não espero nem eles me perguntarem se o ponto está bom. Eu já vou logo falando que não está, porque eu sei que não está mesmo. Então, para não passar vergonha, eu já adianto, né? Pois é, erva doce? Coloquei. Bastante, né? Não, meio. Meio? Tudo bem? Tudo. E você? Não, não. Por quê? Ah, porque depois que eu fiz, eu acho que essa massa dava para cozinhar só no bisque mesmo. Aí quando eu fui provar, ela já tinha passado. Mas você pôs toda ou você jogou um primeiro para experimentar há quanto tempo? Eu pôs toda. Ana Luísa, você está meio esquisita hoje, hein? Está. Você está viajando, você está aqui dentro do Masterchef? Estou. Estou sim, chefe. O seu bisque parece um creme de mais erva doce. Vou te falar que eu peguei ele sozinho, não veio muito gosto de Cale Agostinho. Tem mais erva doce. E a massa está passada, né? Tão passada quanto a da Débora. Estava pensando que esse prato tem uma contradição, não o teu, a receita. Ele é um prato que quando você come ele é sutil, tem que estar equilibrado, mas para isso precisa força. Esse prato não tem. A massa não tem bom sabor. Está faltando sal na massa. O molho está muito ralo. Sua massa, ela é muito fina, na realidade. Como ela pegou muito mais o gosto de água, que ela ia pegar a bicha. Ela entrou no bisque, ela já estava cansada de beber. Então ela não conseguiu pegar o gosto da bisque. Ela deixou, igual se ela sair na água. Então o prato, na realidade, ele é forte de poder, é forte de força. Esse sucesso é o grande e foi o teu prato. Tá bom. Obrigada. Sempre tem, né? Sempre tem alguém do sexo feminino chorando. Ou é a Ana, ou é a Miriam. Mas acho que a mulherada está no mimimi forte. Eu não choro, não. No próximo bloco, os jurados avaliam os últimos pratos e decidem quem deverá abandonar o jogo hoje. Está fácil. Melhor molho, vocês. Pior massa, vocês. Tchau.